Música Estamos de volta com mais um episódio de Suikoden 2 Ok, vamos lá e vamos... Pera, achei que eu ia andar, mas não ia andar não Enfim, vai começar a grande guerra agora Explicar a nossa estratégia Então, no Suikoden eles tem uns pedaços meio Fire Emeline Tudo assim do tipo, sabe? Logo nós poderemos ver o forte deles Eles vão estar lá tremendo como um rato Ok, vamos acabar com isso antes que o Lorde Lucas chegue Não seja descuidado, você pode perder sua cabeça Eu concordo que nós devemos terminar antes que o Luca venha Senão, nós não teremos uma chance Certo, Kugan? Não é fácil tomar risco, idiotas Melhor conservar a sua força, até que seja preciso Que chato, uma oportunidade de perdida é uma oportunidade de... Perdida, uma oportunidade de perdida é uma oportunidade de gastar da toa, basicamente O inimigo subestimou a gente, vamos atacar rápido Começar a batalha Todo mundo, ataca Eita Essa daqui é muito bom Se você chegar perto de Maia, você vai se queimar Eu acho bem maneiro esse esquema desses jogos que tem assim, sabe? Tipo, não é o jogo completo, mas em algumas partes tem isso Eu acho que aumenta a história do jogo de um jeito maneiro, sabe? Naruto, vou te explicar como andar Primeiro seleciona a unidade que você quer mover É, essa mesmo Depois, escolha seu destino Você só pode se mudar nas áreas para as áreas que mudarem de cor Bom, mano, eu acho que eu vou pra cá Que aí eu vou atacar Depois você segura Você seleciona a sua ação Atacar ou Para atacar um inimigo Esperar para não fazer nada E Rune para usar uma habilidade especial Então vamos usar Rune Já vamos começar com Fire Spear Um ataque surpresa Um ataque surpresa Vamos ferrar esses mercenários De merda A gente vai atacar O que é? Ai, devoo um... Devoo muita gente Nossa O que são essas... Armas que eles tem? Não chegam perto demais Ah, tá atacando a gente Ah, vencemos pelo menos Espadas... é... Lanças de fogo Mas como eles conseguiram? Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Essa guerra é mais segnorenta do que a guerra de qualquer filme, mano Essas lanças de fogo são bem poderosas Vê, você deveria me agradecer por salvar elas Ninguém está ouvindo Ninguém era o meu personagem no Pokémon Gold Ele está ouvindo Mas enfim É foda que no início não tem muita coisa a fazer não Porque eu só mexo com uma unidade só Aí é até meio chato, sabe? Mas com certeza depois fica muito mais maneiro Porque aí você controla todas as unidades e tudo mais É bem maneiro mesmo Pô mano A única coisa que eu posso fazer É ir nesse aqui e atacar eles Porque eles já estão meio fodidos Mas não assim, não deu em porra nenhuma Ah, eu sou um inútil Tulos, nós temos que recuar e reposicionar nossas tropas Vitória Uhul, conseguimos graças a essas lanças de fogo Bom trabalho Naruto Isso aí, nossa primeira garrafa ganha em 4 minutos, 3 minutos, sei lá Parece que sua primeira batalha foi uma vitória Nós conseguimos para nós um rápido descanso O exército de Highland está cansado por causa de uma jornada tão longa Eles provavelmente vão atacar de novo amanhã ou depois Depois que eles descansarem suas tropas O exército de Highland, o exército de Highland está atacando agora O que? Mas que doideira Forçar sua tropa exausta para atacar novamente Esse Luca é cheio de surpresa Isso pode dar merda Bem, é... Do que podemos fazer é lutar Nós não podemos deixar ele vencer Ok, tá todo mundo pronto? Ahn... Não, eu tô pronto sim Tá pronto agora? Tô pronto Não se esqueça O pessoal de lá tá cansado também Eu sou o General Kiba, comandante da 3ª Companhia Real de Highland Eu vou lutar pela honra de Agarest Blight, Rei de Highland Pai do Lucas Blight Eu sou o General Zolon de... 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 Da 2ª Highland Real Você me... Envergonhou na última batalha Mas isso não acontecerá novamente Ninguém... Deixe forte Nós temos que defender esse lugar a qualquer custo Aí vem eles Batalha começa É, mano... Vamos esperar... Tá, cara... Eu sei já... Não é... Não é... Não é muita coisa a fazer não Ficar me ensinando... Coisa chata... Não quero aprender... Já sei... O que que eu vou aprender é uma coisa que eu já sei eu hein? Vê se me esquece... Vê se me esquece... Me vibra... Mas me erra... Caralho... Para de querer me ensinar... Porra Apple... Tô pensando num ataque muito bom Só que pode ser meio suicida É... É... Eu não posso fazer ele não na verdade Tem que esperar... Mais uma rodada... Caralho... Mas gente... Eu não posso acreditar... Como é que ele tem um... Um exército... Como um exército tão grande passou por essa floresta... Idiotas... Me sigam... Vamos... Esmagar ele... É... Parece coisinha de criança... Mano... Que triste... Mandar criança para lutar... Ah... Vamos me foder... Ah... Mano... Está fugido... Já... Tipo... Merda... Isso não pode... Isso... Isso... Isso é tudo minha culpa... Ah... Ah... Todos... Destruam... Destruam todos... Destruam todos... Oh... Meu Deus... Nossa segunda guerra a gente já perde... Que isso... Que vida amagurada... Caralho... Parece que... Nós nunca tivemos uma chance... O forte está perdido... Todo mundo... Se separem... E fujam... 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 Pra caralho... Você está machucado Naruto... Parece que você está bem... Que bom... Ah não... Pelica... Nós temos só uma pelica... Venha comigo Naruto... Eu vou com você... Obrigado Naruto... Vamos lá... Pera... Meu Deus... Quanta gente morta... Eca... Eita... Que está bem o caralho... Eu estou tudo fudido... Porra... Por que não me falou isso... Caceta... Mano... Se eu perder eu estou fudido... Boa... Boa... Joey... Pau... 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 Oh... Morre não... Idiota... Morreu... Finalmente... O Naruto subiu de level... Bom... Agora recuperar o HP desse... Blabaquinho... Meu Deus... Quanta gente morta... Mais... Soldado... Puta que faria... Mano... Gente... Só quero salvar uma criança... Pau... Ai... Caceta... Pau... Olé... As partes que tem aqui pra frente... São muito maneiras... Tipo... De verdade... São muito maneiras... Tem... Eu vou entrar depois numa... Numa ruína lá... Abandonada... Que tipo... Tem uma espada muito louca... Lá... Tipo... É um lugar muito maneiro... É... É bem complicadinho... Tipo... Tem... Tem vários inimigos diferentes... Eita porra... Não... Não... Sua... Minhoca sem espinha... Eu estava... Você... Ele estava preocupado... Sobre pegar... Sobre cair na porrada com esses caras... É... É... Ajuda... Ajuda... Eu estou... Tô cansado de ouvir isso... Seus porcos do estado Tchau Cala a boca, criancinha Você está acabando com minha diversão Claro que vamos salvar ela Ah! Não! Não! Espirralha, eu vou calar sua boca pra sempre O que? Você está aqui pra salvar essa criança? Ah! São bravas palavras Vou te dizer uma coisa Existem homens fracos e homens fortes nesse mundo O homem forte toma tudo e o homem fraco morre Assim que o mundo foi criado pra ser Eu vou te mostrar isso Eu vou te mostrar como isso funciona Seus fracotes Pare! Pare! Fique quieto e assista suas minhocas E aí se você vem salvar essa criança Melhor você pensar nas suas últimas palavras porque você é o próximo Ei criança Ei criança O que é isso? Não consegue falar? Ah! Ha! 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 É... Relaxa Eu já cortei a cabeça de... Milhões de pessoas Eu... posso dar... fazer isso com meus olhos fechados Pare! 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 ... A, ha ha! 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 Eu amo esses olhos ... tão fracos sindical Cheios de medo Há Ha! Ha Ha! 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 Ah! Meu Deus eu amo isso Há Ha! 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 Handsome Por aqui por aqui Rápido corra! Corra! Eu joguei as lanças de fogo no caldeirão No caldeirão, lá embaixo, ele vai explodir em qualquer minuto Viu? Na próxima vez, protejam ele melhor, protejam eles melhor Rápido, corram! Se você conseguir fugir, vá para a Muse, você pode relaxar lá Rápido, não morra agora! Por que seus irritantes pequenos? Você não pode... Você não vai ter suas mãos sujas no meu forte Na próxima vez, eu não vou perder também Espera! Seu! Você vai se arrepender do fato de ter sobrevivido hoje Caceta, né mano? Pai que roda, que situação! Olha nós fugindo pela floresta Caceta, mano! Ah, meu Deus! Eu acho bem maneiras essas cenazinhas que tem Tipo, muito maneiras mesmo E é isso aí, eu vou finalizar esse episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis! Tchau!